Bem, senador Girão, como sempre, participando ativamente do debate, o senador Stil, isso vai falar depois do doutor Nazarino Feitosa, que fala pelo movimento Vida e Paz. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, que está coordenando a mesa. Excelentíssimos senhores senadores Eduardo Girão, nosso colega aí da Segurança Pública, que é o senador Capitão Stevenson. É uma honra poder estar aqui com os senhores, junto com os demais debatedores que me antecederam. Acompanhei, não estava presente, mas estava acompanhando pela TV Senado a fala do nosso querido doutor Leonardo. Foi excelente, muito esclarecedora, sobre ponto a ponto as questões do decreto 9785, que mesmo com essa pequena alteração do novo decreto 9797, não foi capaz de solucionar os graves problemas que ele trouxe. Quero parabenizar também o colega doutor Mazzo, colega da Polícia Federal, e também da IPA, que nós também temos a oportunidade de conhecer, uma instituição que faz um trabalho maravilhoso, doutor Isabel, doutor Felipe, é um prazer poder estar com os senhores aqui. Bom, eu sou policial federal, na verdade eu sou perito em identificação humana, uma palavra complicada que até a imprensa tem dificuldade de falar, que é papiloscopista, eu sou papiloscopista policial federal. Não falo aqui em nome da polícia, mas sim em nome do movimento Vida em Paz. e até compreendemos, senhor senador, a preocupação do povo brasileiro e até a boa intenção do executivo, do seletivo, do senhor presidente, de tentar buscar uma alternativa para o problema da segurança pública. O problema do Brasil não é a questão da arma, não. A questão é, a segurança pública não está boa, está péssima. Nós somos, realmente, estamos em uma condição muito ruim. Nós ostentamos, senhores, o número de sermos o campeão mundial de mortes por arma de fogo no planeta. Nós somos quem mais matamos nossos irmãos por arma de fogo em nosso planeta. Isso é um motivo de grande vergonha para todos nós. A pergunta é, será que facilitar o acesso às armas da população, que tem dinheiro, porque para comprar uma arma tem que ter dinheiro, tem que ter aqueles custos todos, então não é para todos? Será que facilitar o acesso para uma parte da população vai resolver o problema da segurança pública? Nós entendemos que não. Conforme já bem demonstrado, o incremento de número de armas de fogo no mundo aumenta o número de violência, aumenta o número de homicídios, não diminui. e mesmo com as estatísticas que nós tínhamos do passado, com todo respeito ao Dr. Tomásio, quem produzia essas estatísticas no mundo? Quem financiava essas estatísticas? Quem é o lobby mais poderoso que existe no planeta, meus amigos? É o lobby das armas. Nos Estados Unidos, presidentes, parlamentares, deputados, são eleitos graças ao dinheiro da indústria armamentista, que não é só dessas armas leves, que a gente chama mais, das indústrias de armas de fogo, de guerra, das armas de guerra, do poderio bélico, que de vez em quando os Estados Unidos têm que promover uma guerra para justificar a venda e compra dessas armas. Nós sabemos disso. Então, em primeiro lugar, um país que tem essa vocação bélica. A outra pergunta é a seguinte, quando se critica o desarmamento, eu acho que o desarmamento foi um grande avanço da civilização brasileira. Agora a pergunta é, será que depois que a gente fez o desarmamento, ele foi efetivo? Será que nós realmente transformamos o Brasil no Japão? Toda a população ficou desarmada? É, não. O que aconteceu foi, nós tivemos uma lei maravilhosa, tivemos sim o recolhimento de muitas armas, mas quantas armas permaneceram na mão de cidadãos de homens e mulheres de bem? E o argumento falso de que a arma é para proteger o cidadão de bem, o senador Girão acabou de apresentar uma estatística recente de que cada vez que a gente reage, de uma vez que a gente é bem-sucedido, entre aspas, de uma reação a um assalto, a um crime pela arma, 32 vezes você morre naquela tentativa de reagir. Então, realmente, é um problema muito sério. Então, a solução apresentada, além de perfeitamente inconstitucional, não tenho dúvidas, eu sou bacharel em Direito também, senador, o decreto não pode extrapolar a lei, os limites da lei. Então, é um absurdo que a gente critica o ativismo judicial do Supremo, não é? É, está equivocado. O poder pertence a essa casa, o poder legislativo é dessa casa e da Câmara dos Deputados. Não pode ser exercido a quem de não de direito, ao Supremo Tribunal Federal. Nem também a presidência da República, naquilo que exorbita. Os decretos são para regulamentar as leis. A lei já estava perfeitamente regulamentada. Se o senhor, excelentíssimo senhor presidente, deseja alterar a legislação, que proponha a estas casas, ao Congresso Nacional, que revise o Estatuto do Desarmamento. Aqui, sim, nós vamos debater, vamos ter tempo, e não faremos decisões assodadas ou soluções de senso comum, que não tem nenhum embasamento científico. Será que vai adiantar, senador? Então, quanto mais, excelência, nós temos visto o aumento do suicídio no Brasil. Números alarmantes, e infelizmente, do Tomaso, lá na Polícia Federal, essa instituição que a gente tem tanto orgulho de participar, nos últimos anos, quase 40 policiais federais tiraram a sua vida. É um dos números mais altos no mundo de suicídios. Por quê? Facilidade do acesso à arma de fogo. Se a arma de fogo fosse a arma de defesa, a gente, a gente não, é uma arma de defesa, mas não é arma de defesa, é arma para matar, como muito bem falou o professor Doutor Tomaso, na academia. Aquilo não é arma de defesa, é arma de fogo, é para matar. Ela não vensa defender o cidadão, ela vensa inibir. Por que o policial tem que ter? Porque o bandido também está armado. Então, se o policial não estiver armado, ele não respeita. mas cada vez mais temos utilizado as armas não letais, ou seja, nós temos aquelas pistolas do tipo taser e outras que tem uma eficácia excelente para paralisar o opositor, paralisar o criminoso sem tirar a sua vida. Os policiais precisam dela, mas tem que ter arma de fogo também. Por quê? Porque senão o bandido não... Ah, está só com a taser, eu vou matá-lo. Mas quantas vezes aquela arma do cidadão é que vai para o crime? Muito bem, o doutor Felipe demonstrou aqui. A arma que nós temos aí nas ruas, meus amigos, é a arma dos homens e mulheres de bem. E quem é que mata? 70% dos homicídios são provocados por quem? Por quem não tem antecedentes criminais. É o homem de bem que, infelizmente, armado, na hora da discussão daqueles cinco minutos de burrice que todos nós temos, e eu acredito que seja muito mais, senador Girão, cinco minutos diários, acho que é pouco, que é uma discussão no trânsito, uma briga de bar, a pessoa alcoolizada, aí o problema da droga. E parabenizar aqui ao senador Capitão Stevenson, senador Girão e demais que participaram da aprovação do projeto de leis complementar número 37, de 2013, do hoje ministro Osmaterra, grande avanço, porque nós tivemos um problema, nós temos um grande problema que tem sido é o avanço do uso das drogas. E é esse uso das drogas, o tráfico que tem alimentado o tráfico de armas, que gera dinheiro para ele comprarem as armas. Então, os homicídios são provocados, 70% deles são por homens e mulheres de bem, que na hora da discussão, infelizmente, porque estão armados, cometem o desatino de tirar uma vida. E muitas vezes até tiram a sua própria vida depois. Crimes passionais, quantas discussões que poderiam ser resolvidas com os tabefes ou na delegacia, com um inquérito, uma coisa, terminam no necrotério, terminam com famílias desamparadas, com crianças desassistidas. Quantos problemas nós temos? Então, arma de fogo não é solução. Então, se queremos, sim, realmente fazer como fez o Japão, desarmar a população, aí sim, vamos fazer um desarmamento efetivo. Aí eu quero ver se a gente não reduz a violência. E é claro que o bandido, percebendo que a vítima está armada, ele não vai agir com ela da mesma maneira. Ele vai ser muito mais agressivo. E há pesquisas nos Estados Unidos, senador Girão, que o policial normalmente é morto pela sua própria arma. O criminoso toma a arma do policial e mata o policial. Se você é mulher, se você é mulher, olha aí o recado para as mulheres, doutora Isabel, se você é mulher e tem uma arma na sua casa, você tem duas vezes mais chance de morrer assassinada por arma de fogo. 100% mais de chance de morrer por arma de fogo. E vai morrer por qual arma? Aquela que está na sua casa. Então, nem para a mulher, nem para a família, nem para ninguém, é bom ter armas de fogo em casa. Nuito menos o porte. Não é só a posse que tem em casa, mas o porte você andar armado do jeito que nós somos atrapalhadinhos, do jeito que a gente é tão equivocado. Quantas vezes estamos utilizando o álcool, estamos sob efeito de alguma droga, o álcool é a pior das drogas, mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Está por trás da violência doméstica, da violência sexual, do suicídio. Muitas vezes o suicídio estava utilizando, utilizou o álcool para cometer o ato. Quantas vezes o álcool está por trás? Como é comum em nosso país o consumo do álcool, as pessoas dirigindo alcoolizadas, enfim, uma série de problemas, o Brasil tem uma série de fatores, não é o único fator, não é o fato de ter arma ou não que vai lhe dar segurança. Pelo contrário, vai proporcionar que o bandido queira você como vítima porque ele quer a sua arma. Se ele sabe que você tem arma em casa, ele vai assaltar a sua casa porque ele quer roubar a sua arma também. Porque para ele é dinheiro, além de ser instrumento entre aspas de trabalho. Então, armamentar a população não é bom para ninguém. se houve em algumas ditaduras o desarmamento da população como o doutor Tomás o apresentou, que bom que aconteceu. Porque imagine se tivesse tido a ditadura e a população armada ia fazer o que, meus amigos, contra as forças armadas, contra o exército. O que a gente pode fazer com revólveres contra as forças armadas? É assim que a gente toma o poder em um país? Não, aqui está a nossa arma hoje. Esta é a nossa arma. É a rede social, é a comunicação, é fazer a verdade chegar onde em acesso que a gente não tinha antes. É a arma, é estar aqui, é o nosso voto, escolhendo parlamentares e também representantes do executivo que estejam de acordo com as políticas que nós queremos para o nosso país. Será que é isso que a gente quer para o nosso país? Eu lembro, eu contei em outra oportunidade numa sessão solene promovida pelo senador Girão em homenagem aos 150 anos do retorno ao mundo espiritual de Allan Kardec que meu pai ele tinha arma em casa, hoje não, graças a Deus. Ele foi auditor fiscal da Receita, tinha porte e posse de arma naquela época e eu meus amigos desde criança tinha ideias suicidas e quantas vezes ele não sabia ele escondeia arma onde é que está guardada essa onde é que é esse cofre? As pessoas não têm cofre para guardar nem sabem se colocar no cofre não dá tempo de acessar para quando chegar o criminoso então para que vai ter uma arma lá no cofre para Deus sabe o que se você não vai ter tempo de acessar se você não coloca no cofre quem vai cruzar? Seus filhos é você na hora da loucura? Quantas vezes eu peguei o revólver de meu pai carregado criança o capitão Steven está dizendo aqui que fez até roleta russa com o revólver então veja a loucura que é crianças adolescentes quanta gente hoje com depressão com transtornos mentais graves será que a gente quer cadê as pesquisas doutora Isabel quantas pessoas estão sendo reprovadas nesses psicotécnicos aí que são feitos para as armas? Ela fez uma pergunta eu não sei dizer quantas foram eu acho que nem foram é a pergunta da melhor ela está dizendo quantas pessoas são reprovadas nesses testes? Quais são os critérios? Então o estatuto do desarmamento foi um grande avanço agora precisa fazer mais como o senador Girão ele não foi plenamente efetivo porque não se retirou completamente as armas das ruas as armas das casas das pessoas que continuam nas suas casas infelizmente é assim será que todo brasileiro que tinha arma entregou sua arma lá no estatuto do desarmamento? E que bom senador Stilson que a gente tem esta lei porque quantos criminosos a gente consegue prender graças ao porte legal de arma ou seja está lá e como precisamos de várias várias leis para condenar uma pessoa porque um grande problema do Brasil também é a impunidade e aí queremos parabenizar a Lava Jato todos os trabalhadores da Polícia Federal do Ministério Público quantos homens e mulheres agora trabalhando e se não fosse a lei da delação será que a gente teria essas sentenças todas nós temos não teríamos porque quanta impunidade existiu e ainda existe no nosso país então precisamos trabalhar nas leis precisamos trabalhar na educação na segurança é papel é dever do Estado não é nosso andar armados se fosse para andar com arma para matar será que e eu conheço senador colegas colegas foram da minha turma da academia na minha sala pessoa de bem biólogos pessoas altamente capacitadas papiloscopistas treinados porque fazem treinamento na academia fazem treinamento de tiro etc arma no carro lá em São Paulo em São Paulo inclusive doutor Felipe e ele com a esposa chegam dois bandidos um armados numa moto ela tem duas motos cada um de um lado para pedir a bolsa da esposa o celular provavelmente eu não sei os detalhes por causa de um celular por causa de alguns reais que estavam naquela bolsa ele com a esposa e a filhinha ele a policial federal treinado pega a arma e acerta acerta o primeiro criminoso que está do lado mas ele mesmo antes de cair dispara contra ele a bala atinge aqui a nuca ele vai para o hospital senador Paim e falece por causa de um celular por causa de uma bolsa mesmo policiais treinados o criminoso pega a gente no momento da distração não tem como se prevenir e pelo contrário se ele sabe que você está armado ele vai ser muito mais agressivo com você vai querer matá-lo para ele não correr risco então é importante que a gente tenha essa consciência e para ilustrar com um caso real interessante como talvez seria num país que é cristão nós temos a grande a imensa população do nosso país que se denomina cristã será que esses são os ensinamentos do Cristo para nós ou ele vai dizer a Pedro que pega de uma faca ou de alguma coisa não sabe ele era pescador não sabe exatamente se a tradução está boa ou estava com uma pequena espada porque naquele momento grave que eles estavam lá em Jerusalém que sabia que Jesus ia ser entregue e aí Jesus vai dizer Simão embainha tua espada porque quem fizer perecer pela espada pela espada perecerá então será que é isso que a gente quer é matar alguém ou talvez e eu tenho utilizado isso em minhas palestras senador Paim fazer como um homem que foi assaltado um senhor idoso já bem idoso ele estava na sua casa e de madrugada entrou um assaltante pulou o muro da casa armado e ameaçou disse olha passe logo o dinheiro que o senhor tiver e ele muito calmo muito serente calma meu filho eu sou idoso sou cristão eu não tenho armas não tenho armas ele já esclareceu é dinheiro que o senhor quer é dinheiro pois olha ali na gaveta minha gaveta do criado mudo tem 170 reais no envelope o senhor pode pegar por favor pegue lá não eu prefiro que o senhor pegue vai que o senhor imagine que eu vou pegar uma arma lá o criminoso foi não não é esse envelope não aí são meus exames é o envelope de baixo agora conte é olha eu estou olhando para o senhor o senhor é bem mais forte do que eu eu ganho muita coisa eu ganho camisa olha eu tenho três camisas novinhas na caixa que eu não uso não me servem o senhor não quer aproveitar e levar também não quero olha eu também tenho calças tenho duas calças eu ganho muita coisa estão lá eu não estou utilizando o senhor não quer aproveitar e levar também quero e aí já foi conquistando ali o assaltante e aí disse olha o senhor não está com fome não estou olha e sobrou um restinho de arroz e de feijão tem um pedacinho de carne tem um suco se o senhor quiser eu esquento para o senhor para o senhor comer eu quero aí ele está esquentando o assaltante colocou o revólver em cima da mesa e enquanto ele comia ele conversou e o senhor tem filhos tem duas e aí como é que elas estão ah está passando muita necessidade olha eu ganho muita coisa eu tenho aqui em casa arroz tem um feijão tem um farinha tem um açúcar se o senhor quiser eu monto uma cesta básica para o senhor levar para seus filhos o senhor aceita aceito e aí depois de comer cheio de pacote cheio de sacola já está o assaltante quando já estava saindo e como é que o senhor vai sair daqui do mesmo modo que eu entrei vou pular o muro e olha a resposta dele não faça isso não pelo amor de Deus são duas horas da manhã se o senhor pular o muro essa hora vão pensar que o senhor é um ladrão tome aqui a chave da casa o senhor abre o portão os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave o senhor fecha coloca por debaixo ou joga por cima do muro e assim foi feito meus amigos até hoje a gente não sabe o nome do assaltante mas o assaltado chamava-se Francisco Cândido Xavier tinha que ser o Chico Xavier né mas olha o que um minuto um minuto para encerrar mas a lição não é dele a lição é de Jesus não resistais ao mal ao malvado porque quando a gente resiste a gente dá força ao mal a gente faz o mal crescer se alguém te bater numa face oferece também a outra se alguém te tomar a capa dá também a túnica se alguém te andar a te obrigar a meu passo anda dois mil então a lição não é de Chico Xavier a lição é de Jesus e num país que é cristão nós devemos no mínimo como Gandhi certa vez falou nós devemos agir como verdadeiros cristãos muito obrigado muito bem muito obrigado Nazareno Feitosa do movimento Vida em Paz ele também que é papiloscopista da Polícia Federal né e veio trazer aqui o seu o seu testemunho e e muitas informações importantes eu lhe agradeço Nazareno ora muito obrigado Felipe pela participação vamos agora passar a palavra para os seus cinco minutos finais aí para fazer as suas considerações para o Nazareno Feitosa daqui a pouco eu vou ler são comentários não são perguntas dos das pessoas que estão nos acompanhando né pela TV Senado que mandaram perguntas sabendo também que ia ocorrer essa audiência pública por iniciativa mais uma vez agradecer do senador Paulo Paim que é o presidente da CDH o apoio muito forte de vossa excelência vamos juntos senador Stevenson e outros senadores também vamos passar a palavra agora para o Nazareno Feitosa por favor Nazareno que é do movimento Vida em Paz é o movimento nacional também não é isso? Isso senador Girão senador Paim também o senador Stevenson todos os demais que permitiram a realização dessa audiência quero agradecer dizer que é muito importante que a sociedade através de pessoas que trazem pesquisas que não só senso comum de pessoas que conhecem que trabalham com a realidade como foi o caso do senador Stevenson trazendo o seu relato e a gente verificar a importância de que não se pode manter esse decreto como está absolutamente ilegal extrapolando completamente a lei não há nenhum problema que o excelentíssimo senhor presidente encaminhe um projeto de lei da iniciativa do executivo para cá ou para a câmara enfim para que seja analisado e que os representantes do povo decidam os representantes do povo decidam não é tarefa da presidência legislar é executar as leis é fazer a máquina funcionar aqui é a casa de discussão das leis então quero também parabenizar senhor Girão porque vossa excelência eu não sei não conheço mais detalhes da vida pessoal do topaim mas o senhor como o senador Stevenson não se limitaram somente a questionar a trazer mas a colaborar em defesa da paz investindo no que realmente funciona e aí o senador Eduardo Girão desde há muitos anos nem imaginava que ia estar aqui um dia não é Girão já fundou uma escola no modelo Satya Sai Educare lá no município de Eusébio lá colado com Fortaleza mantida pela instituição pelas empresas que ele dirige e que implanta a educação pela não violência educação não violenta então as crianças aprendem tudo que aprendem na escola tradicional mas tudo semeando a paz aprendendo a compaixão a retidão a justeza a caridade então parabéns ao senhor o senador Stevenson também adotou uma comunidade carente na na hora de na sua área de atuação para ajudar e recuperar aquela região muito bem sucedida acho que foi um dos grandes motivos de se tornar ainda mais conhecido pela população e dizer da preocupação dele justa porque senador Girão esse decreto eu estava conversando aqui com o doutor Leonardo que aliás fez um estudo bem brilhante como os demais ele esse decreto amplia a compra da munição para até 5 mil unidades como é que a gente vai ter um controle dessas unidades como é que a gente vai ter essa marcação e agora a compete ao comprador informar depois de 7 dias essas munições e não antes ao estabelecimento de venda então realmente nos parece desastroso esse decreto não é a solução não é o caminho e completamente inconstitucional mais um detalhe então como é que a gente vai fazer o rastreamento dessas unidades com essa quantidade com a mesma estrutura que nós temos hoje para funcionar a polícia tem que ter efetivo tem que ter fiscalização não há a estrutura do Brasil pelo contrário nós estamos tendo corte de verbas regulares em todas as áreas como é que a gente vai fiscalizar esse controle quem é que é caçador a pessoa pode não eu sou caçador eu filia-se lá um clube e aí declara-se e vai adquirir as armas como caçador enfim a arma como dito e até eu gostei do exemplo o doutor Filipe foi muito feliz também de falar sobre a questão da arma se a gente quer investir em defesa vamos porque não tem venda de colete a prova de balas porque que não tem uma capacitação da população para fazer defesa pessoal para fazer alguma arte marcial defensiva para facilitar que as pessoas tenham mais segurança em suas casas mas sobretudo investir na educação das crianças dos jovens evitar o problema da proliferação das drogas que tem sido o grande mal o grande financiador das armas e a população precisa se conscientizar senador do nosso papel vocês sabem porque que existe crime? porque tem quem compre o produto do crime porque que a pessoa é porque que existe roubo de celular? porque tem lá as feiras e as pessoas compram celulares roubados mais barato para pagar mais barato a pessoa acaba mantendo ou seja o crime só funciona porque existe a receptação da mercadoria roubada a população precisa mudar nós precisamos parar de ter de querer levar vantagem e dizer não eu quero vou pagar meus impostos vou comprar nos locais indicados não vou estar alimentando o crime como não vou estar comprando armas ilegalmente quantos cidadãos de bem vão lá não eu preciso de uma arma e vai comprar uma arma no câmbio negro e aí ele alimenta esse mercado porque tudo a arma foi roubada matou-se alguém para se conseguir aquela arma teve o envolvimento de uma série de pessoas então só existe isso tudo porque nós alimentamos nós precisamos mudar a nossa própria condução e investir no que realmente soluciona o problema que é a cultura da paz de valores humanos e de educação e capacitação das pessoas muito obrigado Nazareno Feitosa por favor senador Paulo Paim é só um agradeço